Na última semana, foram três vitórias em casa. Com um bom desempenho no ano e principalmente nas últimas rodadas, o time patobranquense garantiu a vaga de forma antecipada nesta temporada do NBB. Chegou de uma forma diferente do que foi no passado, que a gente precisou esperar a última rodada, a gente fazer o nosso resultado e esperar o resultado de um outro jogo para a gente poder estar classificado. Esse ano foi antecipado e falei para eles também que não se enganem e não deixem de dar o valor que tem. Por classificar 16 esse ano, pode ter muita cabecinha achando que 16 ficou mais fácil. Pelo contrário, está muito mais difícil e a gente ainda pode melhorar a nossa classificação. Nosso time tem trabalhado muito. Como você falou, ano passado a gente já demonstrou um bom trabalho e é só a continuação disso. Esse ano foi muito mais rápida a adaptação, até porque ficou uma boa parte do grupo. Isso facilita muito o trabalho de Jesse. E os garotos que vieram já trabalharam com ele. E isso, como eu falei, facilitou muito. Hoje o Pato Basquete está na 12ª colocação. A equipe ainda tem três jogos. Neste momento é um olho na quadra e o outro no placar dos outros times. Se fosse hoje, o adversário nos playoffs seria o Vasco da Gama. Mas tem muita coisa para acontecer, depois da rodada de hoje à noite. E também dos confrontos do Pato Basquete. Tem os dois jogos lá no Sul, né? Tem o jogo sexta-feira agora contra o Minas, que é importante. Então tem que manter o foco, a concentração, para tudo ficar conforme tem que estar. Classificados, sim. Mas os propósitos vão ainda mais longe. Então é preciso continuar trabalhando. Era um dos objetivos da temporada, alcançar o playoff mais uma vez. E o próximo objetivo é passar esse primeiro playoff. Então isso é uma coisa que está com eles também. A gente tem conversado diariamente e eles estão super afim. Em relação à classificação, já dá aquele alívio de dever cumprido, mas há muita coisa para acontecer ainda. Não terminamos por aí, né? Temos metas e se der tudo certo, vamos alcançar. Temos metas e se der tudo certo.